E o senhor já disse que não votou no Lula, embora tenha aceitado depois o convite para se tornar presidente do Banco Central, porque o senhor negociou com ele uma independência, foi isso? Exatamente. Quando ele me convidou, ele me fez duas perguntas. A primeira pergunta foi, é possível controlar a inflação, melhorar a economia, tirar o Brasil da crise? Que era a crise que nós vivíamos em 2002. Eu digo, sim, é possível e expliquei como. Aí ele disse, muito bem, e você aceitaria, aceita ser presidente do Banco Central? Eu digo sim com uma condição. Eu quero total independência para trabalhar, como qualquer Banco Central relevante de qualquer país do mundo, que é um país onde já tem uma economia mais desenvolvida, tem um Banco Central totalmente independente. Por que eu aceitei lá e aceitei em 2016? Porque eu não divido o Brasil entre quem gosta do Lula, quem não gosta do Lula, quem gosta do Michel Temer, quem não gosta do Michel Temer, quem gosta do FHC, eu não gosto do FHC. Eu divido o Brasil entre quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha. No meu caso, quando o país precisou, eu fui, trabalhei e fiz uma colaboração que se refletiu na melhora de vida da população. Voltando à sua pergunta, agora, o programa eleitoral no ar, com oportunidade, como aqui, agora, de mostrar isso à população, a população, quando fica sabendo disso, o efeito é muito bom, porque eu nunca fui candidato. Então, as pessoas não me conhecem, mas, no momento, ficam conhecendo, a reação é espetacular. Mas o senhor Guadipulho, o senhor foi candidato lá em Goiás, né? Eu fui candidato a deputado. Nunca fui candidato a nenhum cargo majoritário, nem presidente, como eu disse, nunca fui candidato a presidente, e também nem a governadora ou um cargo majoritário. Eu fui candidato uma vez a deputado federal, aliás, foi a maior votação da história do Estado em 2002. Eu acho que...